Produzindo mais fuma no mundo de Narnia É o bisem, oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha ex-nina For querendo dar, nananá Oh nananá, olha as amigas da minha ex-nina Louca e doida querendo se embarar Nananá, vai Oh nananá, olha as amigas da minha ex-nina Louca e doida querendo se embarar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar